A convivência com os insetos pragas na cultura da soja é um desafio constante para quem está no campo. Um dos aliados dos agricultores é o manejo integrado de pragas, o MIP. Essa metodologia incentiva o produtor a adotar critérios técnicos para manejar as pragas. Isso garante produtividade com menor investimento. Confira no quadro Janela Rural. Durante o ciclo da soja, as plantas estão sujeitas ao ataque de diferentes espécies de pragas. Entre as mais importantes estão as lagartas, que se alimentam das folhas, e os percevejos, que sugam as vagens e os grãos. Para reduzir os custos de produção, utilizar os produtos químicos somente quando necessário e manter o equilíbrio entre as pragas e os seus inimigos naturais, a Embrapa recomenda a adoção do manejo integrado de pragas. Essa metodologia possibilita que o produtor tome as decisões de controle com base no nível de ataque das pragas, no tamanho e na quantidade dos insetos e na fase de desenvolvimento da soja. O MIP, na verdade, é a adoção de diferentes tecnologias de forma sincronizada e harmônica para você ter um menor ataque de pragas e um manejo mais sustentável dela ao longo do plantio. Por que é importante o produtor adotar o MIP? Os resultados do MIP aqui do Paraná mostram que em grandes áreas onde o produtor adota o MIP, ele consegue aplicar os inseticidas na hora certa, ele tem boas práticas agrícolas, ele evita o desperdício e o uso errado dos agrotóxicos. Com isso ele consegue, na maioria das vezes, economizar inseticidas em torno de 50% e com isso ele tem os melhores benefícios com a utilização do inseticida, que é o melhor controle, o controle na hora certa, a preservação dos insetos benéficos, dos inimigos naturais, além da preservação da tecnologia. Hoje, uma das questões mais importantes que a gente está vivendo para reativar o MIP, mostrando a importância do MIP, é que o MIP garante a vida mais longa dos inseticidas e das plantas BTs. O produtor Richard Dijkstra, de Carambei, no Paraná, vem adotando o MIP com sucesso. São diversas práticas que nós fazemos para mitigar e usar realmente algum químico ou alguma intervenção somente quando realmente é necessário, quando nós temos quantificada a necessidade de uso de alguma ferramenta química para controle de insetos. Então, isso já começa na escolha dos produtos que nós vamos utilizar. Na programação da nossa próxima safra, nós tiramos da nossa programação produtos que são produtos de choque, porque além de eles matarem o inseto, eles matam todos os inimigos naturais. E se usarmos produtos de choque, usar somente no finalzinho da cultura, se realmente for necessário. Nas fases iniciais, nós usamos apenas produtos biológicos ou produtos altamente seletivos para manter toda aquela população de inimigos naturais que são normais dentro da natureza. Para fazer o monitoramento em uma área de 1.700 hectares, não é tão simples assim. Você precisa planejar, você precisa ter pessoal treinado. E dentro da nossa propriedade, nós temos hoje três funcionários, mas para a próxima safra de verão eu vou contar com quatro funcionários que estão realmente capacitados para fazer todo o trabalho de monitoramento de pragas. Vão saber identificar todas as pragas e também os inimigos naturais. E com isso, eles têm preparo para dar uma informação confiável, tanto para mim quanto para o agrônomo da assistência técnica, para saber o que está acontecendo dentro da minha propriedade. O produtor Roberto Schultz tem uma área de aproximadamente 100 hectares de soja em Cambé, no Paraná. Ele faz o monitoramento da lavoura duas vezes por semana, para avaliar a presença de lagartas e percevejos. Com isso, tem conseguido reduzir para uma ou duas aplicações de inseticidas por safra. Enquanto a média no Paraná foi de 4,5 aplicações entre os produtores que não utilizam o MIP. Isso é bom por quê? Tanto para o meio ambiente quanto para o bolso? É bom para todo mundo. Quem passa já não come veneno e quem já é bom para a gente economizar. Uma passada de veneno hoje é R$ 300,00, R$ 400,00, porque soma no final do ano, quanto você está ganhando? Daí você consegue economizar bastante. Aí a gente economiza mais ou menos para o passado uns R$ 2.000,00.